Esse vídeo nós vimos na internet dando conta da invasão de macacos a uma região urbana lá na Tailândia em busca de alimentos brigando mesmo muitas vezes sambando alimentos e isso por quê? porque os turistas deixaram de levar comida para eles no vídeo dessa semana nós vamos quebrar a sequência de vídeos exatamente sobre a Tailândia para falarmos um pouco sobre o impacto do coronavírus ou covid-19 especificamente sobre as viagens já que o nosso canal é sobre isso, sobre viagens geralmente falar de viagem é falar de coisas boas de lindas paisagens de comidas gostosas mas o novo vírus veio para mudar tudo e está a afetar a todos e o pior é que vai continuar a afetar por muito tempo ainda provavelmente até mudando o cenário mundial do turismo o mundo é muito grande para ser vivido em um único lugar é mais ou menos o que dizia uma frase lida tempos atrás e na época eu concordara totalmente vamos fazer uma reflexão sobre essa frase na verdade vamos fazer um exercício de reducionismo isso é, vamos tentar trazer de uma dimensão global para uma dimensão individual na vida de uma pessoa geralmente se trabalha duro aí você compra sua casa, o carro e quando começa a sobrar algum dinheiro você começa a viajar por aí e aqui começa a alimentar o setor do turismo um dos que mais cresce quando a situação econômica está boa e talvez o primeiro que encolhe quando acontece o que está a acontecer agora porque quando você perde o emprego você começa a cortar as coisas não essenciais e aqui entram as viagens talvez uma das coisas que primeiro você corta aqui uma madrid cheia de gente e aqui uma madrid de agora e nós já começamos a cortar somos no canal em português adoramos viajar mas com alguns vídeos em inglês e espanhol tínhamos uma viagem programada de cinco meses e já tivemos o voo de ida cancelado aí já iniciamos o cancelamento das hospedagens já contratadas do aluguel do carro de uma ópera dentro do coliseu de Pula um dos coliseus romanos ainda existentes enfim e talvez vamos fazer um vídeo sobre como está sendo o processo de cancelamento de todas essas coisas olha o impacto do coronavírus sobre um simples casal que adora viajar e agora imagine isso numa escala global geralmente nos lembramos das grandes companhias aéreas nas redes de hotéis e restaurantes mas imagine aquele dono de um pequeno restaurante ou bar ou café ou o dono de um apartamento que aluga para o turismo ou o taxista o funcionário do restaurante não tem como não repercutir desde as grandes companhias de turismo até o mais simples comerciante de souvenirs estamos diante de uma situação absolutamente imprevisível e como muitos líderes mundiais estão equiparando o mundo é uma situação de guerra não se sabe como ela vai terminar e quando vai terminar mas ela vai terminar e o mundo ressurgirá diferente e teremos que passar pelo processo de reconstrução comum após qualquer catástrofe espero que possamos reconstruir um mundo melhor nas janelas de Roma é esta a estratégia dos italianos a vida social passa para as varandas da cidade e as pessoas unem-se através da música em dias de quarentena devido ao coronavírus e as pessoas unem-se e as pessoas unem-se e as pessoas unem-se no canal adoramos viajar esperamos nos tornar pessoas melhores depois de tudo isso e as pessoas unem-se e as pessoas unem-se e as pessoas unem-se que estão sendo usados e as pessoas unem-se